Na zona rural de Itueta, um homem de 40 anos foi morto com golpes de faca e de foice no distrito de Quatituba. O suspeito de ter assassinado Grimaldo Almeida da Silva foi preso em um bar na cidade resplendor. É, é... Eu vou chamar o Ivan aqui. É Ivan, o pessoal fica achando assim, né? Ah, mas a justiça demora, a justiça é lenta, as coisas acontecem, né Ivan? Exatamente, Nico. E neste caso especificamente houve uma resposta muito rápida da polícia, viu? Mas o homicídio que vitimou Grimaldo Almeida da Silva, de 40 anos de idade, aconteceu na madrugada do último sábado. Foi numa localidade conhecida como Quatituba, que fica na zona rural da pequena cidade de Itueta. De acordo com as informações repassadas pela polícia civil, o homem, Nicometes, tinha ferimentos no pescoço, nas costas, nos ombros e também na cabeça. Uma faca e uma foice foram apreendidas e segundo a perícia técnica da polícia civil, foram os instrumentos utilizados para cometer este assassinato. A motivação do crime ainda é um mistério e é objeto de investigação por parte dos policiais. Agora, o detalhe que chamou a atenção nesta ocorrência é que o homem suspeito de ser autor, também de 40 anos de idade, pegou o carro e fugiu para Resplendor. Porém, tão logo que os militares iniciaram as diligências e terminaram ali a ocorrência de atender, né, essa pessoa que ficou ferida, eles foram em busca, né, de encontrar o suspeito que estava em um bar localizado na cidade de Resplendor. Ficou ferida não, né, Nicometes? Como eu disse, foi um homicídio. É, e as coisas vão acontecendo, que a pessoa comete o crime e vai achando assim, vai ficar impune, né, não fica impune. É, e é, a gente mostra aqui, é chamado de desfocado o efeito, né, porque a gente não está aqui para... Mas a família vê o parente, né, subjugado aquilo ali, né, a pessoa é como se fosse uma coisa, um objeto, sabe? O ser humano mata a própria espécie, é um trem esquisito. Eu não consigo compreender onde é que a gente vai parar, né? É, obrigado ao Ivan Duarte aqui.